Olá, eu sou Túlio Araújo, percussionista brasileiro, e estou aqui para apresentar o curso online Levadas Latino-Americanas no Pandeiro, desenvolvido em parceria com meu hermano uruguaio, Nátio Delgado. Nós dois pensamos muito parecidos quando se fala em técnicas modernas para o Pandeiro. Rudimentos, estudos cerebrais, aquecimentos e adaptações são pontos em comum nas nossas formas de pensar. Nada mais natural que nos juntarmos para passar um conteúdo relevante para frente. Os países latino-americanos possuem uma notória característica rítmica em suas músicas e folclores tradicionais. Você vai aprender a tocar 20 levadas no Pandeiro que adaptamos com muito cuidado e carinho de países como Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai, República Dominicana, Colômbia e Porto Rico. É um material inédito no mundo. O Pandeiro tem a capacidade única de sintetizar inúmeros sons em um só instrumento, por conseguir unificar sons graves, médios e agudos simultaneamente. É uma verdadeira bateria de bolso. A maioria dos ritmos que adaptamos não possui o Pandeiro em sua originalidade. Daí o nosso desafio em conseguir sintetizar tais escolas, mantendo suas essências. Ora focando nas congas, ora no surdo, ora em outros tambores ou claves. A ideia principal é que você consiga se divertir ao mesmo tempo que entrega a sonoridade necessária para que aquele ritmo e a sua essência se faça completa. Temos muito orgulho desse material e esperamos que você sinta o mesmo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que comecem os estudos.